Sentimental Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, têm um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é sentimental Romântico é sonhar, e eu sonho assim Cantando estas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental O que é natural O que é natural Ficar como eu acho O que é natural O que é natural O que é natural Obrigado.